E agora, lançamento Paranóia! Paranóia! Quero falar, então diga, eu não vou falar, então diga, não, 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 diga, eu não vou falar, diga, vocês estão insistindo, hein? Quero falar, quero falar, quero falar. Quero falar, quero falar, então diga, eu não vou falar, então diga, não, 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 diga, eu não vou falar, diga, vocês estão insistindo, hein? Quero falar, quero falar, quero falar, então diga, eu não vou dizer, então diga, não quero, não, 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 diga, eu não vou falar, diga, Vocês não mandem mim, quero falar, quero falar, quero falar, então diga, eu não vou dizer, então diga, não quero, não, 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 diga, eu não vou falar, então diga, Vocês não mandem mim, quero falar, quero falar, quero falar, quero falar, falei. E aí Oh, 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 oh.